Bilhete único no modelo Vale Transporte passa a fazer duas viagens em três horas repercutindo muito e muito mal entre passageiros e patrões Ele reclamou na SP Trans, eles falaram que não podia nada pra resolver Mudanças no Vale Transporte a partir de sexta-feira Mudanças no sistema do bilhete único É obrigado passageiros a pagar viagens que deveriam ser de graça Porque vai mexer com o número de baques que o cartão permite atualmente E o bilhete único, hein? O pessoal tá meio bravo Parece que mais uma vez o povo que mora mais longe do serviço É o que vai pagar mais caro pra chegar no trabalho Bruno Covas quer acabar com o bilhete único em São Paulo Pra isso ele tá torpedeando essa conquista que nós fizemos lá em 2004 E que tanto bem fez ao povo de São Paulo e ao transporte Todo mundo tá sabendo que o primeiro torpedo contra o bilhete único em São Paulo Nesse governo do Bruno Covas Foi diminuir o número de viagens, o número de integrações Que o bilhete único na qualidade de Vale Transporte pode realizar Isso é terrível porque prejudica o emprego das pessoas que moram mais longe na periferia Veja só, aquela pessoa que mora mais longe tem que pegar mais de duas conduções E o bilhete único não vai cobrir mais essa integração Só vai cobrir uma integração, ou seja, duas conduções Mais do que isso, ele quer que o patrão pague a diferença no Vale Transporte Mas todo mundo sabe o que vai acontecer O patrão vai falar pro empregado Ou você paga, ou você vai embora E eu vou contratar um empregado que aceite trabalhar E pagar essa diferença ou que more mais perto É um absurdo Afora isso, a qualidade dos cartões é uma porcaria Toda hora dá defeito no cartão E o que eles exigem? Que a pessoa dona do cartão vá pessoalmente num posto da São Paulo Transporte Pra realizar a troca E aí é fila de 40 minutos, 1 hora Gente, o objetivo disso é acabar com o bilhete único na cidade de São Paulo O PSDB sempre foi contra Nós implantamos o bilhete único a duras penas Foi uma luta enorme Porque quando nós assumimos a Secretaria de Transporte em 2001 O transporte em São Paulo tava acabado Era ônibus caindo os pedaços Pirueiros clandestinos Um transporte ineficiente Nós reorganizamos o transporte Colocamos os corredores de ônibus E implantamos o bilhete único Foi uma conquista do povo de São Paulo E o povo de São Paulo não quer perder Vamos continuar lutando agora Pra impedir que o Bruno Covas faça esse crime Tire o bilhete único Porque ele tá preocupado em acabar com o subsídio do transporte Então ele quer acabar com o bilhete único E, ao mesmo tempo, prejudique o povo de São Paulo Que tem que pagar um transporte muito caro Vamos fazer essa luta A luta em defesa do transporte Inclusive, mobilizar a juventude Que alguns anos atrás lutou contra o aumento de 20 centavos Tá na hora de ir pra rua de novo Vamos lutar em defesa do bilhete único Em defesa daquilo que nós já conquistamos A população defende o bilhete único Ela defende essa conquista E eu tenho certeza que o povo de São Paulo Não vai deixar que isso seja perdido Ao contrário, temos que expandir O bilhete único tem que poder ser usado no metrô Nos trens, nos ônibus intermunicipais E funcionar na região metropolitana como um todo Fizemos em São Paulo Vai funcionar nas grandes cidades do Brasil E vai ser uma grande revolução no transporte Nas populações urbanas Nas grandes cidades Que é onde a população mais sofre com o problema do transporte público Oi, esse é o nosso canal no YouTube Papo Reto com Zaratini Aqui vamos falar sobre a política Situação econômica E os principais temas discutidos e votados na Câmara E que interferem na sua vida Para acompanhar é fácil Basta digitar o nome do canal no YouTube Se inscrever e ativar o sininho de notificações Não esquece de dar o like nos vídeos Para ajudar o canal a crescer E a informação chegar a mais gente Pronto, agora você faz parte do nosso canal E pode acompanhar o nosso trabalho E aqui vocês vão ver o like nos vídeos Obrigado.